Vamos falar sobre a insegurança na Universidade Federal da Paraíba. Uma professora foi sequestrada dentro da universidade. Ela foi abordada por um criminoso dentro da universidade. Após o episódio, o reitor informa que vai reforçar a segurança no local. Bota aí, a Géssica. Essa professora universitária, ela é lotada no CT, o Centro de Tecnologia. Estava fora do veículo quando foi abordada por um homem que pediu para que ela entrasse dentro desse carro. E aí saíram da universidade para uma agência bancária aqui de João Pessoa e realizar saques em dinheiro. Essa não é uma novidade, mas isso reflete um pouco o cenário em que vivemos. Não somente no estado da Paraíba, mas no Brasil como um todo, de violências, de crimes. As saidinhas de bancos são muito famosas já e agora com esse sequestro que nos preocupa bastante. No caso da UFPB, nós estamos em um processo preparando um termo de referência para a licitação de câmeras de vídeo para poder monitorar adequadamente. Nós também estamos ampliando o nosso quadro de servidores da segurança, para dar mais segurança. Estamos também desenvolvendo um aplicativo junto à superintendência de tecnologia da informação, tipo um botão de alarme em que as pessoas poderão utilizar para acionar a segurança. São estratégias que estão sendo realizadas. Mas, obviamente, nós precisamos e queremos muito contar com o governo do estado na reativação do posto de polícia militar que fica ali entre o CCHLA e o CCTA. É fundamental a presença da polícia no entorno da Universidade Federal da Paraíba. Um espaço em que, considerando seus quatro campos, circulam cerca de 50 mil pessoas, entre professores, estudantes, técnicos administrativos, permissionários terceirizados e pessoas que vão ali visitar a beleza que nós temos na universidade. Então, nos preocupa bastante. Estamos à disposição da professora. Estaremos, inclusive, em contato permanente com a direção de centro para que possamos assessorá-la para buscar as câmeras de vídeo do banco para que ela possa efetivamente, na justiça, mostrar quem é o indivíduo que fez essa ação criminosa e que ele possa ser devidamente punido. Está aí, é preciso segurança lá dentro.